Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Hoje nos nossos preparativos eu vou ensinar a fazer para vocês esses alfajores nominal, muito fácil de fazer, você pode fazer no tema passarinhos, jardim encantado, no tema flores, até mesmo no tema jardim, no tema primavera. Aqui eu aproveitei para fazer no tema pocoyou azul com rosa. Olha só gente, que amor esses alfajores nominais, olha. Se você quer aprender a fazer esse alfajor, fica aí ligadinho, já curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, tá? Comenta e compartilhe os nossos vídeos, não esqueça de visitar nossas redes sociais. Então bora lá para o passo a passo. Bom pessoal, para nós fazermos aqui o nosso alfajor de palito aqui, né? Ou pão de mel de palito fake, tá? Para decoração aí no tema dentro do pocoyou, da sonequita, ou passarinho, jardim encantado, Nós vamos usar aqui palitos de picolé. Esses biscoitos normais aí, tradicionais que a gente acha no supermercado, pode ser de leite ou coco ou maria. Aqui eu vou usar o quadrado para dar o formato lá do alfajor. O recheio da sua preferência, aqui eu estou usando de brigadeiro, tá? Bem pastoso, você pode fazer também com doce de leite, ou você pode fazer o brigadeiro de morango, enfim. Você vai usar o recheio da sua preferência. Aqui eu já fiz, já deixei pronto, tá? Já quero pedir para você que não é inscrito, corra e se inscreva aqui no nosso canal. Tem muitas dicas, tem uma variedade de vídeos aí que eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. Não se esqueça também de deixar o joinha, tá? Visitar nossas redes sociais, comentar o nosso trabalho, deixar sugestões e deixar o joinha. Então aqui, como eu falei para vocês, já deixei pronto aqui o doce, que é a base de todos os pães de mel ou alfajor no palito fake, tá gente? Que é o alfajor... Bom pessoal, essa é a base de todo o alfajor no palito, tá? A base de biscoito. Como todo mundo sabe, para fazer a cobertura, tem que ter ou a cobertura fracionada, tingida da sua preferência, que depois nós vamos banhar, tá? No chocolate. Ou a pasta americana, ou a pasta de leite ninho. Só que aqui nós vamos trabalhar hoje com a cobertura fracionada. Então bora lá para o nosso passo a passo. Eu vou rechear aqui os biscoitos, já vou colocar ele na posição de como ele tem que ficar, na mesa. Se você quiser decorar, você pode estar comprando estraza, ou pérola da sua preferência, ou uma fita de cetim, você vai deixar no charme do jeito que você quiser. Então aqui eu vou rechear os biscoitos e depois nós vamos passar para o banho-maria. Bora lá? Tchau. 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 Tchau.